essa daqui é aquela planta é anador agora nós vamos fazer umas mudas dessa planta aqui e eu vou mostrar para vocês como você pode fazer as suas mudas de anador vamos levar um galho dela pegar aqui um galho dela aqui nós vamos levar lá na estufa lá e aí eu vou mostrar para vocês lá como é que a gente vai plantar essa fazer muda dessa desse galho vamos até lá então aí vocês me acompanha aí eu vou mostrando para vocês lá como é que você pode ter uma muda de essa planta aí no seu vaso no seu quintal as mudas de anador não tem segredo é muito simples você fazer você pega o galinho da muda da planta aí você vai fazer o seguinte você corta aqui um pouco ficar menor vem aqui nesse ponto aonde ela tá saindo esse galinho dela aqui aí você vai cortar assim vai enterrar aqui no vasinho abre aqui um buraco assim no vaso e coloca sua planta aqui aqui ó simplesmente sair mais nada do que isso aí você coloca ela aqui depois é só molhar para poder cuidar aqui eu ponho a terra adubada aí eu ponho um pouco de substrato por cima e aí nós vamos fazendo as mudas as mudas preparando as mudas aqui de as mudas de anador mais uma aqui ó vamos fazer o mesmo sistema tipo trepadeira tipo trepadeira tipo cipó é muito simples que fazer muda fazer muda fazer mais essas aqui ó e aí são mudas de anador aqui agora dá uma olhada e deixar no local para local sombreado para poder enraizar e pegar essas mudas aí e agora é só molhar bem molhado e deixar no lugar adequado para ela poder enraizar aqui ó pela primeira vez a terra tá meia seca então a gente molha bastante mas depois não precisa por essa quantidade de água só manter um e aí nós vamos levar ela para um local adequado para ela poder enraizar e formar muda aí e aí eu vou mostrar para vocês também outras plantas são fácil também de enraizar você fazer mudas dela agora eu vou mostrar para vocês a planta é o guaco o guaco também é a mesma coisa essas plantas são muito fáceis eu vou guardar essa aqui e já venho da continuidade mostrando para vocês outras plantas aqui nós temos essa planta aqui nós temos essa planta aqui é o guaco também é muito bom para fazer o chá né gripe resfriado aí essa aqui é guaco tá aqui também num vaso aí depois vou mostrar aqui como nós vamos fazer as mudas também dessa planta do guaco eu vou mostrar para vocês que é muito fácil você tem um vaso desse essa planta na sua casa pode ser no vaso pode ser no seu quintal plantado eu vou mostrar aí como que nós vamos fazer a muda dessa planta aí e agora eu vou mostrar agora dando continuidade aí esse aqui é o guaco veja que as folhas são compridas né aí ó o guaco é a mesma coisa você vai fazer o seguinte nós vamos cortar para poder tirar as mudas dele cortar nesses encontros aqui ó se tiver essa folha que tá ruim aí ó esse aqui aí pega esse galho e faz a mesma coisa então essas plantas são todo o mesmo sistema para você cultivar fazer ela você fazer as mudas vou mostrar outras aí que é o mesmo sistema não tem segredo nenhum aí ó vai pegar aqui aí ó ele vai enraizar nesse ponto e vai formar a muda aí você pode pegar e fazer aí na seu quintal até no seu apartamento aí você pode ter aí não vaza essas plantas sem problema nenhum aí são mudas fácil de enraizar fácil de você consegue aí e faz isso aí esse é o guaco né acho que é muito bom quando você tá gripado resfriado você faz um chá para tomar né de chá de guaco com tosse então é isso aí colocar elas aqui mesmo sistema toda ela é o mesmo sistema não tem segredo nenhum não as vezes você tem um vizinho tem um conhecido tem um pé de guaco vai lá pega um galinho pede um galinho de para ele leva na sua casa planta num vasinho lá pronto aí você já vai ter sua planta em casa aí já tá pronta essa aqui também tem umas folhinhas ali meia comida mas não tem problema nenhum a gente agora vai cuidar delas né então elas vão ficar bem melhor agora aí tá aí ó aí já tem esses seis saquinho aí já com as mudas de guaco agora eu vou preparar outras mudas também para você ver então essa aqui é a planta insulina insulina nós vamos mostrar para vocês como que a gente faz a muda dessas plantas dessa planta aqui tá ela já com a sua semente essa é a insulina insulina também ela é fácil de fazer as mudas então eu vou mostrar para vocês como que ela vai fazer as mudas dela agora nós vamos plantar é fazer as mudas da insulina aquele cipó da insulina olha você vê que é mesmo 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 sistema todas essas plantas assim o sistema de você fazer muda é o mesmo é o mesmo sistema então não tem segredo você falar como é que eu posso fazer uma muda da insulina tá aí ó mesma coisa você corta aí ó e ele vai enraizar nesse ponto mesma coisa que você fez com a com a nadouro mesma coisa que foi feito com vou cortar aqui mesma coisa que foi feito com com o guaco a insulina é a mesma coisa vamos fazer seis mudinhas aqui essa aqui ajuda bastante no tratamento da diabetes né essa planta aqui é uma planta que é muito boa pessoa ter plantar em casa isso aqui você veja que todas essas plantas aqui é muito simples de você fazê-las enraizar é só pegar o galinho dela olha plantou aqui ela enraiza aqui já vai te dar uma muda sem segredo não viu aí você que tá acompanhando nossos vídeos você não se inscreveu ainda se inscreva aí no canal dê um clique aí no sininho dá um joinha pra nós aí e aí você vai acompanhar todo o andamento aqui da essas plantações que a gente faz aqui das mudas e você vai vai aprendendo também aquele que ainda não conhece vai passar a conhecer como funciona aqui pra você fazer suas mudas aí principalmente dessas plantas medicinais então aí você se inscreva no canal dê um clique aí no dê um like aí pra nós clique aí no sininho e você vai recebendo toda a orientação e aquele que ainda não conhece vai receber toda a orientação de como você fazer suas mudas e aí tá aí ó aí aí eu quero agradecer a todos vocês e até breve se Deus quiser com mais outros vídeos trazendo aí mais outras plantas pra você e como que você pode fazer a muda depois nós vamos trazer da penicilina tem diversas plantas aqui que a gente vai mostrar pra vocês como que é feito as mudas aí tá as mudas aqui agora acomodada já acontece a primeira carreira aqui que ela nadou a carreira do meio aqui é o guaco e a carreira aqui da beirada é da insulina agora vamos deixar aí que elas vão enraizar e aí vai dar umas belas mudas aí é só nos acompanhar em nosso canal e nós estamos aqui pra mostrar a vocês aí como que é feito até lá se Deus quiser fiquem todos com Deus Lucas Guako 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 Guako